Vou abrir aqui 60 pacotinhos. Você quer acompanhar a live, Fran? Pode ser, eu tô entrando aqui. Já tá ligado lá. Aí eu já te mostro aqui as cotinhas que vai vir, que vai ser bom. Bom, bem-vindo a quem entrar na live ou quem estiver assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Aqui eu vou estar abrindo 60 pacotes da expansão Kobolds e Catacumbas. Acho que tem um amigo meu Efraim que vai estar aqui, acompanhando. Efraim, você tá online aí, Efraim? Alô? Voltei, voltei, voltei. Eu já tô na live lá. Você quer acompanhar aqui a abertura? Eu quero acompanhar, mas eu não tô vendo você é um aqui. Tá perto do F5 aí que eu tô online. Aparentemente, estou online. Ao vivo, ó. Tá aqui no ao vivo já. Pronto. Ó, 60 pacotes. Talvez, ó, eu vou estar abrindo 60 aí eu vou estar falando um pouquinho sobre as cartas, né? Estou sei que venha pelo menos um ou dois lendários, né? Que seja interessante. E aí eu vou estar colocando também isso depois no canal do YouTube e no Facebook. Bom, vamos começar aqui. Talvez você tenha um delayzinho aí, Efraim. Mas eu vou clicando aqui e aí você vai vendo lá quais são as cartas. São 60, né? Vai demorar pra abrir. Agora, já veio duas cartas que são raras. É raro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A expansão, destruir o oponente. Provocar. Todas as classes aqui. Reduzo em dois o custo de uma arma aleatória. Talvez... Nesse do seu turno, a gente só cai pra quatro. Depois que esse lá caiu, o atacar, um herói adicione uma cópia dele à sua mão. Nenhuma dessas cartas sempre está no meta, entendeu? Nada que você possa falar, ah... Mas... Vamos continuar aqui. E acho que os dois mesmos começam a ter... Duas cartas raras. Isso vem as épicas. Esse aqui é bom pro sacerdote. Que eu já estou usando esse aqui, já no... No paradinho, não sei se eu estou usando meta. Esse aqui, de cima... Enixir. Nossa, muito boa. Último suspiro paladino aqui. É... Enquanto esse aqui é mais esse aqui, esse aqui. São mais úteis, né? É, esse aqui é muito... Adicione três recursos de punho de prata à sua mão. Talvez esse paladino seja boa esse aqui. Não vejo ainda nenhuma utilidade pra... Tem umas... Tem umas ajudinhas aqui, né? Ah... Por druida, esse aqui também é boa. Receba a questão de banda vazio. Bem interessante por druida essa carta aqui, ó. Receba três de armadura. Último suspiro, receba três de armadura. Não é. Por druida, esse aqui pode servir... Pode ser boa também. Duas cartas boas por druida. Vídeo de guerra e salve dois de vida a todos os personagens aliados. Hum... Mais ou menos. Xamã. Causa oito de danos a um lacaia. Esse aqui é bom pra poder controlar. Custo dois. Oito de dano. Muito bom esse aqui. Gelatina verde. Não vi ninguém usar assim por enquanto esse aqui. Mas acho que tem essa carta de Xamã muito boa. Dois de custo, sobrecarga, mas causa oito de dano. Legal. Aqui tem pelo menos uma épica. Você sabia disso, né? Eu falei, antes de abrir o pacote, você passar o mouse. Ela te mostra por coloração, tá vendo? Aham. Eu também ouvi. Eu sim. É. Olha essa épica. Devolva uma arma destruída à sua mão. Hum... Custo três? Essa aqui é muito boa, né? Sacerdote. Causa três de dano. Resultado de quatro de vida. Hum... Aprendiz Cobalt. De guerra. Causa três de dano dividido aleatralmente. Todos os inimigos. Causa três de dano dividido aleatralmente os inimigos. Custo três, né? Pode ser até uma... Uma boa. Essa aqui é melhor. Da mão aqui, tá? Que é essa aqui do Sacerdote Dragão. Que até tá no meta. Essa mão veio porcaria. Aham... Já falei sobre essa aqui. Mão esmagadora. Beleza. Monge Kuboto. Seu herói não pode ser alvo de fetiço nem de poderes heróicos. Um três... Bacaninha essa aqui. Custo quatro e tal. Seu herói não pode ser alvo de fetiço nem de poderes heróicos. Seu herói. Não é. Caçador. Custo um. Imune ao atacar. Essa aí é muito boa. Custo um barra três e tal. Controlar a pouco a mesa. Interessante isso ali. Custo cinco. Venenoso. Um barra cinco. Essa carceira é boa se eu já escudo divino. Mas como ela por si só. Não deixa utilidade no meta. Ó. Já tem uma lendariazinha aqui. Torcer que venha uma lendaria bacaninha né. Vamo ver que a lendaria tá aqui. Xamã. Já tá vindo direto. Xamã. Restaure quatro. Pacto Sombrio. Destrua um Lacaio aliado. Restaure isso aqui do bruxo. Muito boa. Truida. Pele de árvore. Conceito de três de vida. Ela cai. Receba três. Vamos ver o lendário. 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 Do bruxo. Essa é interessante. Essa vem pro meta. Que você usa com essa carta aqui ó. Provocar o suspiro. Adicione um primeiro selo a sua mão. Não é. Essa é interessante pro bruxo. Eu ainda preciso da arma lendária. Pra fechar realmente o deck do bruxo. Mas foi uma boa carta. Mas ainda não é a lendária que eu tô procurando. Nossa. Épico. Uma épica. Troque o ataque pela vida de todos os outros lacaios. Meio complicadinho isso aqui viu. Ouço três. Restaurador de vidas. Restaurador de vidas. Dividido eleitoralmente. Entre todos os personagens aliados. Um. Xamã. Custo três. Não é. Não sei se dá pra usar muito bem. Costum. Copie o feitiço do deck do seu oponente. E adiciona sua mão. Não vi ninguém usando. Mas dá pra brincar um pouquinho aqui no geral. Aquele veneno que eu tinha falado antes. Ahn. O Lodo. Destruarmos o oponente. Isso aqui é bom pro... Pro Paladino. Sabia? Um deck mais de controle e tal. Capeta Sorateiro. Futividade. Seus outros lacaios tem mais um de ataque. Esse aqui. Eu acho interessante isso aqui. Sabia? Se ela fosse custo três seria excelente. Mas dá até pra tentar jogar com ela. E aqui o do mago. Se tiver na mão. Cards que não tem um. Começado no seu deck. Reduza em dois o custo dela. Interessante isso aqui. Você falei sobre essa aqui. E pele de árvore já falei também. São cinquenta e poucas cartas né Patrício. Se entrar muito detalhes nas cartas. Vai ficar muito extenso. Tem que ver esse cartas lá mais ali de monte aqui. Dourado raro. Um douradinho raro. Guardião. Nossa. Custo oito. Provocar último suspiro. Recurso de dois lacaios que custam quatro ou menos. Provocar. 3 barracinho custo oito. Não é. Não sei se. Por ser um druida talvez valha a pena. Porque vai ter uma curva de mana alta né. Mas nada que você apare assim. Compre uma arma do seu deck. Custo dois. Se ele barrar um. É. Tem que uma cartinha bacana essa aqui viu. Mana baixa. Um ataque alto né. Então dá pra você até brincar um pouquinho aqui. Cervejeiro. Custo de quatro de vida. Não é. Custo quatro. E seguir a falei sobre essa aí. Armo. Armo. Rerro. É. Para cada lacaios. Inimigo receba dois de armadura. O guerreiro. Pode ser até o guerreiro pro controle. Isso aqui é boa pro druida? Também Você pode atacar quando você tiver 3 de armadura Mas é um 3 barra 6 com provocar Ele segura bem a onda Paradino invoque um espírito 2 barra 2 com provocar Ressalhe 3 de vida para aprimorar Interessante isso aqui também Chamou, já falei sobre isso daqui Elemental Murmurante Grito de guerra Seu próximo grito de guerra Em seu turno é ativado duas vezes Hum, é quase um Aquela carta que tem a lendária Que é, para todas as cartas Causa 3 de dano A um lacar invoca um lobo 3 barra 3 Boa, né? Puxa o 4, dá 3 de dano, invoca um lobo Boa, boa essa carta aqui Você está acompanhando aí? Estou, estou, estou Melhorar um pokémon, né? Paradino de novo essa carta aqui Já fez conversa aqui do veneno Curva curativa Ressalhe 12 de vida foi também De, de Jin De Jin Benevolente No final do seu turno Ressalhe 3 de vida Do seu herói Se ela ficar vivo Você está ganhando muito Devei um monte É, muito catapanca, né? Repetível de um monte Último suspiro Adicione uma moeda À sua mão Slot Hum Seria bom Se fosse paradinho Nessa carta aqui Gargula Dourado Bom, um lendário por enquanto Vou precisar de me dar mais uns lendários aí Ahn Ahn Tive a escudo de Jain Perluço Justa Perluço Justa Musgo Junta Musgo Transforma um lacaio aliado em um elemental 6-6 Nada Não me convenceu essa Sacerdote já falei sobre isso aqui Escudo divino Opa Consiga escudo divino Há um lacaio e compre uma carta Usou dois? Ahn Talvez Talvez E a escritura também sobre Ressalhe 4 Cervejeiro já falei sobre ele Dourado Raro O Lodo é bacaninha Né Destruir a arma Dá pra você fazer umas combadas pra poder Tentar fazer um deck mais de Controle do próprio Radina Já falei sobre isso aqui Encantador Fungico Ah, se ele falou sobre essa Então Esse aqui é nova Aniquilador Recurvo Virtue de guerra Se você tiver 15 pontos de vida Ou menos Receba Ele vai se provocar É esse interessante Hein Com bruxo 7 barra 7 provocar Interessante isso aqui Curso baixo Mais um bruxo que apanha pra caramba Opa Uma lindarinhazinha aqui Obrigado Opa Essa mão veio boa Viu Ó Essa mão veio Muito boa Vamos ver o que tem Opa Esse rei O que eu precisava Eu já consegui completar O deck Do ladino Excelente Então a partir de Amanhã Eu vou começar a praticar Com o ladino Que eu tô precisando Dessa carta Pra fechar o ladino Veio muito boa Essa aqui Ela serve Pra outros Decks Mas Ela encaixa Perfeitamente Pro ladino Que é um ladino Bem interessante O guerreiro Bacana o selo Vamos aqui do Invocador Revele um feitiço Do seu deck Invoque um lacario aleatório Com o mesmo custo Com as classes Tem uns deckzinhos Que a pessoa não jogou ainda Mas Dá pra brincar Com isso aqui Viu Nossa que da hora Você viu o lendariozinho Viu Muito linda Dourada ainda Nessa mão veio um lendário Veio uma épica Veio duas Raras E só veio uma normal Então veio uma mão assim Que a ideia Fosse sempre assim Né Último suspiro Invoque uma cópia 1 barra 1 De uma caiu Da sua mão Último suspiro Invoque uma cópia 1 barra 1 De uma caiu Da sua mão Dá pra brincar Tentar brincar Mas foi excelente Isso aqui valeu a pena Já As duas As duas Lendárias Que vieram Veram duas Para mim Cara Vamos ver Isso aqui Caiu de mão Para o sacerdote Que é um Tipo Big Big priest De dragão Eu já estou Jogando bastante com ele Mas Estou achando que Do level baixinho Do 24 Do 20 e pouquinho Comecei Eu fui até o 15 De boa Depois do level 14 Ficou complicado Aí eu mudei Para o Para o Meu próprio Mago De segredo Então Fui bem Estou até no 13 Esse mês Está complicado Um monte de reunião Não consegui pegar bastante Mas Mês que vem Vai ser mais Mais de férias Viu Efraim Dá para a gente jogar Bastante Até Fazer uns Coaches Para você Brincar mais E o Efraim Já comprou Mais Pacotinho E tal Já vai Começar A ficar forte Opa Estou gostando Dessa Ó Temos aqui Uma Rai Que é Uma Épica Épico Épico Uma Rai Já tem Essa aqui Duas Essas Mas Tá bom Vai virar Um Buelo De um Pó Destrua Um Lacaio Aliado E Último Suspiro Invoque Duas Cópias Dele Isso É Muito OP E Todas As Classes Todas As Classes É Muito Bom Isso Aqui Saúde Três Armadura Dragão Último Suspiro Conceda Duas Moedas Ao seu Oponente Isso É bom Para o Cara De todas As Classes Deixar O Comprar Comprar Deixar O Cara Ver Carta Esse Ministral Você Tem Esse Cubo Aqui É Bom Né Tem Uns Neshes Aí Mas Vamos Ver O Que Eles Vão Nerfar Mais O Priest Que Tá Muito roubado Realmente O Priest Tá Necessitiz O paradinho Tá lotado Aqui Compre o Feitiço Do Dex Oponente Já Falamos Familiar Code Video Code Video É Isso Mesmo Revele O Feitiço De Cada Deque Se eu Se eu Custar Mais Compre O Do Mago Cus Disco Divino Almakai Compre Uma Carta Já Falei Sob Isso Também Tá Indo Bem Viu Dois Lendários Já E Mostra Duas Cartas Andarilho Do Esgoto Último Suspiro Nossa Eu só tô brigando Nossa Tendo uma briga feia Pera só um minutinho Que eu De boa Dá pra ouvir aí A bagunça Aí Do vizinho Eu ouvi o Paulo Ficou um ano Não sei se eles estão brigando Vizinho tá brigando Nossa Xingando Eita Rapaz Ao vivo Aí O Paulo tá comendo Do vizinho É um vizinho novo Era uma casa Que tava fechada Ela ficou fechada Mais ou menos Uns Um ano E aí Eles Alugaram a casa Tá Alugaram Compraram Essa casa Tem uns Tem uns meses Só Nossa Os caras Demoram um pau feio Bom Emoções Da parte Vamos continuar Aqui Quando tem Polícia Rapaz De São Paulo Rapaz A coisa Tá pegando Feio Ali Vamos continuar Vamos lá Carta 42 Depois de muitas emoções O pessoal Tá Que tal Rapaz Vamos ver Aqui Obrigado Vamos ver Vamos continuar Aqui Tentar continuar Né Que essa Quebra-pau Do lado Bom Como eu falei Essa arma do caçador Eu acho muito boa Essa arma do caçador Que é o custo baixinho Tá vendo Ele fica imune E tal Ela controla a mesa Cavaleiro Brita Brita Napa Invoque Um acalheatório Com 1 de custo Para o seu oponente Ah Não Pode trolar Muito caro Isso aqui Druida Receba Seja madura Recrute um acalhe Que custa 4 Ou menos Isso é muito boa O pessoal Tá feio Ah gente Vamos continuar Aqui O pessoal Tá aqui Tá Ih Deu uma pausa Ali Espera aí Continua Tô vendo ali No próprio Twitch Ou Ah Achei que era só É Mas deve ser Se alguém Tá usando a internet Lá embaixo Vou desligar aqui Minha internet Aqui do celular E tal Mas vou fazer Da manhãzinha Aqui Vamos ver O que tem Interessante Que eu não falei Ainda O guardião Achei que Ele tá Muito Os dois Dois Lacaios Que custam 4 Menos Druida Talvez Use Tá Essa aqui Eu acho bacana Pro bruxo Tá vendo Que é 2 barra 1 Puxa Uma carta Esse Vai muito Bem Pro cubo Tá O deck Do cubo Todas as classes Tá vendo O vizinho Lá Sossegaram Lá Aqui Minha rua Sem saída Última casa Tem uma casa Que tem de fundo Lá Que não é nem Vizinho Assim De rua Vizinho Da rua De trás Você conseguiu ouvir Ou não quer Pra falar Pô Mas bacana Do paladino Recebe um efeito Bônus Na sua mão 3 Pode vir Bem aleatório Essa carta Aqui É uma boa Pra tancar Mas custa 9 E do ladino Aqui Compre uma arma Do seu deck Não sei se vai ser Muito Diferente Do normal Essa aqui Vamos voltar A concentração Blizzard Meus lendários Meus lendários Opa Obrigado Tem fé nas cartas Chamei E Chamei E Vamos para o lendário LENDÁRIO Compretei o cubo Perfeitinho Agora Era a arma Que estava Para o bruxo Era exatamente Essa arma Que estava Para o bruxo Aquela lendária Então eu estou Com o deck Do cubo Perfeitinho Eu posso Eu posso Jogar Com a própria O próprio ladino Então eu tenho O ladino E o bruxo Completinho Para jogar Então essa semana Vou estar Experimentando O deck Completo Do próprio bruxo E o deck Completo Da ladino Eu gosto Mais do paladino Do ladino Do que o bruxo Mas Veio excelente No início Do seu turno Invoca Um demônio Da sua mão Entendeu Então ele Pega Tira Da sua mão E Joga lá Então o demonarca Que vão Tipo Jogam cartas Aleatórias Ele vai só Basicamente Cair na mesa Em curso 5 Uma carta Muito boa Excelente Essa aqui Do guerreiro Que eu acho Boa bacana Para tancar E temos O que é Mais interessante Aqui O campeão Solitário Se você Não controlar Outros lacaios Receba Provocados Que o divino Beleza E Encantador Ressalio Dois divisas Eu já falei Mas aqui Veio Perfeito Então me dá Mais um lendário Você me deu Três Pode me dar Mais um Só para Compreitar A felicidade Mas ela me deu Um épico Foi quase Ela quase Ouviu minhas cartas Ela me deu um épico Destrua todos os lacaios Descarte sua mão Nossa Que ridice Destrua todos os lacaios Descarte sua mão Quer dizer Qual a vantagem disso Nenhuma Eu acho que Essa carta Eu já achei inútil Não vejo Como utilizar Ela assim É Não vejo Uma utilidade Assim Transforme Pelúcio Já falei Sobre ela O discípulo Aqui Último suspiro Evoque uma Assombração 5 barra 1 Opa Espera aí Ah tá É o mesmo 5 barra 1 Depois morre E vai em 5 barra 1 Que interessante Mais ou menos Mas Estou quase chegando a metade A metade Mostra os lendários Não vejo nada interessante Vorme Vorme Violeta Último suspiro invoque 7 Nossa 7 Bichinho barra 1 Custou 8 B2 Zega Não sei se vai ser muito A gente é feliz sobre isso daqui Restore 2 de vida Essa aqui é nova Mata dragões Cause 6 de dano Amo dragão Tá mas Tá Se não for dragão Beleza Vamos lá É isso aí Os tubelos de raras Artífice Sempre que você lançar Um feitiço Receba armadura Igual ao custo dela Interessante Também Custo 1 Mago Invoque Já falei Só preciso aqui Sonda Piscionica Copie Um feitiço Do deck Do seu oponente E o andarilho De esgoto Todas classes 1 barra 1 Custo 3 Invoque Um rato 2 barra 3 Talvez tenha eficiência Ou Não Um deck Raro O Lodo já falei Sobre ele O segredo Escapar da morte Quando um Acaio aliado Morrer E devolva Sua mão E custa 2 a menos Interessante Esses ladinos E é um segredo É um ladino Com segredo Que é tão difícil Que você tem Isso dá bem Para o deck E o capeta Aqui Futigo Falando sobre ele E esse do guerreiro Bacaninha Receba 5 de armadura Recebe o efeito Do bônus Na sua mão Legal Raro Aí beleza Vamos melhorar as cartas Aí né Vamos ver o que temos Aqui de diferente Dragão já faleceu Isso aqui Último suspiro Esse que é Pai da morte Ah tá Faleceu Esse É são cartas Já estão Começando a repetir Ah Aqui Deu uma aceleradinha No Mas já valeu a pena Dois lendários que veio Três né É três lendários É verdade Paladino Leão de cristal Disco divino Custa 6 Custa 1 a menos Para cada recruta De punho de prata Sob seu controle É É uma carta bem Interessante E Eremita Escolhe um totem base Com invóquio Xamã Beleza Trovador Consiga Mais um de vida Seus outros lacaios E mestre do dragão Mata do dragão Já falei sobre eles Também Temos aqui Opa Essa mão Veio boa Aqui Não veio lendário Mas ela veio Com duas Aras E uma Épica Arquivista No final do seu turno Lança o feitiço Do seu deck Alvos aleatórios Escolhidos aleatórios Isso aqui Custo 8 Não é boa E como é Gorjala Faminto Provocar Custo 6 Evoque um lacaios aleatório Com 2 de custo Para o seu oponente É Pode Pode vir ali Um Uma carta para se trollar Na verdade E Chegamos aqui na metade E devia vir uma lendária Para poder fechar Essas 30 cartas Mas não veio Safira Mágica Inferior Invoque uma cópia De um lacaios aliado Caos de 3 Caos de 3 Sobercarga Que sai E manda o próprio Morar Hidra A Hidra Da gruta Também causa danos Aos lacaios Adjacentes Ao Ao alvo Ah tá Se você tacar um bicho Vai de onça 1 barra 1 Barra 1 Barra 1 Tacou nesse daqui Do meio Ele vai bater Dois de dano Em todos eles Também Interessante Cuso 3 Baixinho Tal Passador Pacto sombrio Destrua um lacaios E salve Gold Invita Esse herói Isso aqui vai para o bruxo E aprendiz Com o Bolt Já falei sobre ele Também Chegamos na metade E vamos para Continuar E As suzendades Estão Parando De vim Lodo Tem um monte Já do Lodo A Vanguarda Recute um lacaios Com 8 de custo Interessante Recute um lacaios Com 8 de custo O seu deck deve ser Tipo Campinha solitário Se você não controlar Se você não controlar Outros lacaios Tá Tenta sozinho Na mesa Beleza Tá acompanhando aí Muito rápido Ou tá de boa Aí Tá de boa Tô de boa Sacidote Já veio Essa carta Ressuscitar Os velhados mortos Vou falar sobre Essa aqui Também Que interessante Eu acho Uma carta boa Posto 4 5 barra 1 Depois vem Outro 5 barra 1 Se você não conseguir Conter isso aqui Isso aqui vai bater Até o cara morrer E uma alho Que é o aleatório De sua mão E esse aqui Do próprio guerreiro Receba 5 armadura Encontrador Fugico Fungico Beleza Restorador de vida Todos os personagens aliados Dourado comum Raro 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 Mas aqui Cidadorino Onix mágico Inferior Mata e destrua Esse eu acho bacana Esse do druida Aqui Que ele te dá Uma moeda Esse do druida Vixe latina verde Securso 5 Final do seu turno Invoca uma gosma 1 barra 1 Como provocar Que ele não tem Provocar Não Só no final do turno Securso 5 Meu lendário Please Tá devendo Ah Tá vendo Quando você vai Dar fé Quando você pede Ele aceita Já veio o lendário Zinha Opa Veio uma épica E tem uma lendária Aqui Vamos mostrar qual O que é Baú Desdentado Já tem Já falei sobre isso daqui Mão esmagador Já falei bastante Sobre ela Andarilho do esgoto Agora vamos ver Esse 8 Arquivista do morro No final do seu turno Lança o feitiço Do seu deck Então Se fosse Contra inimigo Vamos ver o lendário O lendário Não tinha ela Sonia Depois que um Lacaio aliado Morrer Adicione a sua mão Uma cópia 1 barra 1 dele Que custa 1 Buladino Eu não sei se Ele tem um deck Do ladino Mas Perfeito Vídeo do ladino Não lembro Mas eu vou dar uma olhadinha Depois No geral Mas já veio bom Tá vindo bastante Tá vindo bastante Lendários Ah O monstro errante Depois que Quando um inimigo Atacar Seu herói E evoca um Lacaio Eu já joguei um pouquinho Com esse aqui Ficou bacaninha Esse caçador Com esse segredo Esse aqui Eu falei com o sobrinho Sobre o Trog Provocar Venenoso 1 barra 5 Com veneno Eu achei pouca vida E um custo Meio alto Mas Para segurar a onda Não Ele é feliz Eu preciso aqui E trovadora Concede mais um De vida Seus outros Lacaios Esse é o mais Interessante Do caçador Aqui Eu tô contente Viu Esse pacotinho Aí Tô contente Tô feliz Viu bastante Viu bastante Jário Ao meu lado Caçador Invoque um companheiro Animal Ou dois Do seu deck São Tio Alacaios Faladina Invoque um espírito 2 barra 2 Já falei sobre isso aqui Também Isso aqui Não testei essa carta ainda Mas acho que ela deve Puxar do seu deck No custo 8 Besouro Já falei sobre ele Também Todas as classes Último suspiro Recebi 3 de amadora E o Dalírio Também já falei sobre ele E ainda acho que vai vir Mais um Nem dá Ainda Pra poder Encerrar bem Essa noite Mas tá bem Já veio Muitas cartas Interessantes Trouble Já falei sobre ele Esse aqui Não falei Sobre esse aqui Não Gosmicula Infiltrante Tem cada nome Que a brisa te coloca Né Que são os nomes Todos Nome e sobrenome Né Já tem nome e sobrenome Receba o último suspiro De um acaio aleatório Do seu deck Opa Curso 6 Um caçador Tem até pra brincar Eu vou fazer um deck Meio maluco Quando virar um mês Eu vou fazer um deck Bem assim Que eu quero Meu E vou Surpreender o pessoal Entendeu Porque o pessoal Muito Constrói o deck E copia Todo mundo Mas eu acho interessante A gente tá Queirando Já falei Vários Do caçador Essa metícia Mágica Já falei Bastante Sobre ela E isso aqui Também São cartas Já estão Bem repetitivas Aqui Esse aqui Vão ver Vem o lixo Essa mão Hein Ô brisa Vai Please Agora Essa é a hora Do lendário Zinho Para poder Continuar A empolgação Né É Você me deu Uma época Deu Batendo na trave Fúria De dragão Revele o feitiço Do seu deck Cause o dano Equivalente Ao custo Dele A todos Os vacaios Ah Essa aqui Do mago É boa Eu não tinha Essa carta Eu tinha Oshima Só Isso é bom Pro mago Controle Isso aqui Isso é excelente Aqui Depois temos Aqui O familiar Já falei Sobre ele Eremita Já falei Bastante Sobre ele Recruta Da guild Não Recrutadora Da guild E o Gorjala Gorjala Faminto Vamos lá Fé na casa Que vai de verdade No Que é diferente Elemental Odisseira Provocar Escudo Divino Um Zero Barra Dois No Costum É Dá pra dar Uma Ladino Onix Já falei Sobre esse Onix Várias Vezes Traído Defensão Súbita Quando o seu herói Tentar atacar O seu herói Ele atacará Um lacaião Adjacente Defensão Recrutadora Da guild Já falei Que vai de Falar Sobre ela Interessante Isso aqui Acho que é Uma Fussu Uma Mais Uma Guild Mais Controle LENDÁRIO 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 RARO RARO Golem Já falei Golem Pau de ferro Eu acho Só o fato Delice já ser 3-6 Provocar Já segura Onda Aqui Esse Minestrel Aqui Vou comprar A carta Bacana Do Paladino Já falei Se vocês Vê Isso aqui E a arma Do Paladino Também O Paladino O Paladino O Paladino O Paladino O Paladino Vamos lá LENDÁRIO VEM LENDÁRIO VEM LENDÁRIO É Tem uma carta que não tem ainda que é daquela gosminha lá Que custa menos um e o cara vai que morre Vou ter que fazer o beado fazer ela Que tem diferente aqui do que a gente já falou Já falei Já falei Eremita Já falei Também sobre ele A arma É Nada muito Do que a gente já tenha falado Vamos lá Vem nas cartas Vem nas cartas Tão bonitinho Quando vem o douradinho Aqui Bota Homúnculo Ordinário Ordinário Esse aqui é bacana Esse aqui do lobo Que eu já tenho Você pode invocar dois lobos 3 barra 3 Jogando um segredo Você pode invocar três lobos É uma carta muito útil Para o próprio caçador Toque Sombri Já falei sobre ela Que causa dano O cervejeiro Já falei sobre ele E isso aqui é uma carta muito interessante Acho que assim Do bruxo Por mais que ele causa dois de dano Para você Uma épica Para dar uma Épico Épico Senhor do caos Ah, do bruxo tem essas cartas Inclusive eu tive que destruir Algumas cartas Para construir Uma dessas Aqui E ela vem É, merece Mas é muito boa Porque invoque três demônios Que 1 barra 3 vão provocar Entendeu? Por mais que você já ache O curso 9 É uma carta que você Usar o cubo em cima dela Se não está quase para morrer Aí você usou o cubo em cima dela Você vai estar usando O seu 1 barra 3 E o cubo que vai depois Gerar mais Entendeu? Mas depois eu faço Umas lives mostrando Como que é esses decks A sinergia E não vai A Hidra Da Gruta Já falei sobre ela O segredo Que é o primeiro segredo Eu acho Que é o primeiro segredo Do ladino Que é muito E eu acho útil Esse aqui Esse aqui eu acho Uma cartinha bacana Escudo e viram O venenoso O curso 3 Isso é um meta finalzinho Assim, sabe? É interessante É agora hein Lendário Nossa Errou a cor Esse aqui Invoca um golem Interessante Isso aqui do guerreiro Sabia? Se você aprimorar Tá vendo? Aqui uma arma vai aprimorar Então Se tiver na sua mão Você vai colocar um armas lá Você vai estar com isso aqui Forte Viu? Fungo Até que controle Já falei sobre ela Recrutador Já falei também Sobre isso aqui Andarilho E roncador Feral Já falei também Sobre ele Nossa Aqui Um douradinho comum Nossa De novo Você veio Veio bastante Já falei sobre o Basilisco Basilisco Litopelli É isso aí Essa canga Eremita E os nossos queridos Esse aqui Guardião Que é um custodado De 8 Mas Com Druida Vale a pena Porque o Druida Tem um avanço De Mano muito rápido Tá demorando Agora tem que vir Na área Agora tem que vir Na área Porque passou Do tempo Do tempo Do tempo A De Druida Causa 2 De danos A um Lacaio Receba 3 De armadura Costuma Bacaninha Aqui são repetidos Guerreiros Bacana Já falei sobre a pele Já falei sobre o capeta Vamos lá Blizzard Me ajuda Melhor Essas cartas Aqui Que você está Me devendo Umas cartas Melhores Ataque Caçador Causa 3 De dano Já falei sobre o golem Aqui embaixo Chamado do crepúsculo Invoque uma cópia 1-1 De dois lacaios aliados Com últimos suspiros Mortos Nessa partida Olha Invoque Cópias 1-1 De dois lacaios aliados Com últimos suspiros Mortos Nessa partida Dá pra Dar uma brincada Dá pra dar uma brincadinha Aqui Vai ser 1-1 E o pacto sombrio Já falei sobre ela também Eu já falei sobre essas cartas Lodo já falei sobre ele Cavaleiro De guerra Invoque um lacaios aleatórios Com um de cusco Suponente Traição subita Ladino Traição Quando um lacaios Tentar atacar É o seu herói Ah São dois segredos Do Ladino Então Interessante Interessante Imagino um segredo Quem diria Você já está me trolando Me deixou mal acostumado Né Efraim Me deixou mal acostumado Dragão Ferreiro Reduza em dois O custo de uma arma aleatória Na sua mão Duas classes Já falei sobre o Jain Já falei sobre essas cartas Aqui 10 cartas Desse o pacote de 10 Uma vai vir na enda Com certeza Se Deus quiser E a Blizzard quiser Na real Gelatina de inverno Já falei sobre ela Vamos ver o que tem Diferente aqui Essa é nova Evocação de carvalho Receba 6 de armadura Recrute um lacaios Que custa 4 Boa essa aqui O bruxo é uma boa Carta também do bruxo E demais São demais Vamos lá Nesse pacote Tem lendários Já estou sentindo O cheiro De lendários Nesse pacote Ali Que tem Já falei Do Vermish Reunir Seu grupo Recrute um lacaios Tá Curso 6 Recrute um lacaios Um guerreiro Eu acho Tão Sei lá Curso 6 Vai puxar um lacaios Tem tanto Curso 6 Se você tem Uma carta boa Já com custo 6 E mais Já falei sobre Essas cartas Nesse 7 pacotes Tem lendário Dourado É tipo assim Essa escuridão Sai o que é isso Né Efraim O lendário dourado Porque é o seguinte Nossa Se você destrói ela Você vai ganhar Missa Sem poder Só que assim Como era uma carta Para todos os decks Vamos ver Começa Adormecido Só que custo 4 Coloque 3 velas No seu deck Eu já joguei muito Quando eu joguei isso aqui Contra 20 e 20 20 e 20 Que que é isso É Mas Você tem que jogar As velas Eu não vou destruir ela Porque dá até dó Douradinha Vou deixar ela por enquanto Mas se eu não tiver Mais ela Deixa ela lá Deixa ela lá Aqui que vem Douradinha Bonitinha Então Será que tem mais Desse pacote aqui No geral Vamos ver E você viu né Começa Adormecido Você joga Vai ficar zero Adormecido lá 3 velas Para quando Comprar a carta Ela despertar Agora Uma dúvida Quando você Desperta essa carta A gente faz um teste Eu e você Jogando junto Se você despertou Ela pode atacar Porque se ela despertar Aí passa o turno Aí o inimigo Vai Poder trollar ela Pode destruir Ela fácil Vai ser bom Se você Despertar ela A gente brinca aqui Faz umas lives Entre você Eremita Já falei sobre ele Mas no geral Esse aqui já veio Então É o seguinte Tem mais uma lendária aqui Tem mais uma lendária aqui Tô sentindo Nesse sete pacotinhos Tem uma Até que veio Era um brinde Esse aqui Se você Cinete Cintilante Se você Se você pode Alvejar esses Lacaio Com feitiços E poderes Heróis Só você Opa Só você pode Alvejar esses Hum Ah Entendi Não é Ante As classes 3-3 Não é E não Dica Isso aqui Como outros Ilusionistas Último Suspírio Evoke Uma cópia 1-1 Tem uma Lacaio Da sua Mão Tá Já falei Isso aqui Mas não tinha Lembrando Isso aqui Vamos lá Vamos lá Entrair O comentário Que o tal Falando que tá aqui Com essa cara Ahm Mago Cada turno Já falei sobre As sondas psionicas São cartas Que eu já falei Sobre elas Geral Esse pergaminho Eu achei interessante A cada turno Que essa carta Tiver na sua mão Transforme Em um Efectiço De Mago Aleatório É interessante Isso aqui Eu achei legal Acho uma carta boa Porque ela não tem Zero de mana Praticamente 4 Tem a Gondar Aqui dentro Ainda Tenho Uma Certeza Tem Quatro Carta Lá Como já falei Sobre Reunir Seu grupo Segredo Do Ladino Quando um Lacaio Aliado Morrer Que são Os dois Segredos Que o Ladino Tem Interessante Invocações De Carvalho Receba Cid Amadura E Já falei Sobre Isso aqui Invoca Um Lacaio Puxo Quatro Eu acho Muito boa Essa arma Aqui Pro Caçador Um Pode É Sudo Divino Tudo Né Mas Rubi Mágico Adicione Um Feitiço De Mago Aleatório A Sua Mão Só Dois Elementais Para Aprimorar Tá Então Você vai Jogando Elementais Elementais Tá Todas Classes 1-3 Bacana Isso aqui Viu Todas É Uma Fera Caiu Bem Para Caçador 1-3 Costumo De Mana Bastante Vida Interessante Isso Aqui E E E E E E Mr 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 Pan Pe Gwent Tô Aqui No Finalzinho Aqui Das A Pacotinha Bem Vindo Bem Vindo Bem Vindo Também Você Temos Aqui Diferente Essa Fira Já falei Sobre Ela Né Esse Pergaminho Já falei Que É Bacaninha Para o mago No Geral Vou Até Mostrar Aqui As Cartas Que Saíram Tá Gente Peguei Bastas Lendárias Viu Vou Te Mostrar Aqui Vou Acabar De Abrir Esses Dois Pacotes Você Contou Quanto Quanto Lendárias A gente Pegou Foi Quatro Quase Quatro Mais Cinco Foi Mas Vão 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 Quais Quais Foram As Lendárias Que Veio Nessa Abertura Aqui Bom Aqui Todas as cartas Eu já comentei Sobre Elas E Vão Mostrar Como Foi No Geral Então Aqui Foram As Cinco Pacotinhos Essa Do Mago Interessante E Esse Aqui Do Golem De Pau De Pau Péu Também Bacana Voltar Para Coleção Minha Coleção Nossa Deu Até Um Lag Vamos Lá Vou Picar Novos Vamos Ver Que Nós Temos Lendário Novo Lendário Tá Veio Cinco Lendário Está Vendo Das Novas Tá Vendo Então A gente Tem Aqui Que Vem Novo A Do Ladino Né A Sonia Temos Do Bruxo As Duas Que Precisava Para Finalizar O Dec Do Bruxo De Cubo Então Tá Completinho E Também Tá Completinho Também Meu Dec Do Próprio Ladino Depois Eu Mostro Aqui De novo E Essa Aqui Também Acho O Rei Fumba Lumba Que Veio Também Essas Bom Que As Duas Que Veio Douradinha Né Então São Duas Cartas Que Eu Pudesse Trocar Meu Lendário Destruindo Ela Descartou Ela Da 1600 Então Trocaria Era Para Um Lendário Essa Aqui Talvez Para Não Ter Que Destruir Essa Eu Não Sei Vou Esperar Um Pouco A Própria O Nerf Do Próprio Sacerdote Porque Eu Não Tenho Lendário Sacerdote Que Falta Para Montar O Deck Talvez Até Destruir Essa No Futuro E No Normal Deixar Um Novo Aqui Tem Bastante Carta Nova Aqui Então Várias Cartas Que Eu Recebi Aqui E Vamos Ver Quanto Vale De Pó Né Tocou 9,6,10 De Bastante Bastante Épicas Nem Cheguei Para Dar Conta Aqui Vamos Ver Da Criação Ó Deixa Eu Descartar Aqui Vai Dar 2.400 De Pó Ó Lá Qual A gente Tem Ó A gente Tem Lá 4 Épicas Repetidas Né A gente Teve Raras Lá 51 E comum 213 Bacaninha Né Duas lendárias Douradas É verdade Foram as duas Douradas E Aqui Ó Eu já consigo Já comprar a carta Que falta Para montar O O deck Na verdade Acho que faltam Duas cartas Para o Priest De Highlander Mas eu não vou acabar Eu não vou Estar Fazendo Ainda Vou esperar o nerf Da própria Blizzard Para ver o que vai acontecer Com Com eles De Vamos Já Desencantar E Temos aqui 3 mil De pó 1600 1600 16612 Ainda mais Para comprar Aqui Então O que eu tenho Vontade De comprar Do meu próprio Priest Né Aqui Ó Deixa eu pôr na criação Aqui Que é o que falta Para eu estar Fazendo O Highlander Esse aqui Ó Vamos ver Qual que falta Do Highlander Tá vendo Falta Essa carta Vou Highlander Não Acerbispo É Não Peraí Priest Nossa Eu custo 5 Eu não lembrei Tá vendo É Então Falta Muita Ainda Essa aqui Essa aqui Essa aqui Entra no deck Né Se você lançar Um fetício Adiciona um fetício Areatório É Então tem duas cartas Essa aqui Talvez Essa entra Eles não Entendeu Mas tem duas cartas Aqui Que seriam necessário Para jogar com o Priest Highlander Que seriam aqui Queria fazer um deck De De Buffer Legal Para Paradina Mas Tá muito caro É Então Eu não sei Sobre os nerfs Vão vir Entendeu No geral Com relação ao próprio Eu queria fazer o do sacerdote Mas eles vão nerfar Mas o que eu vou montar aqui Que tá perfeitinho Eu tenho dois decks bons Tá O do meu próprio Aqui O do meu Vou mostrar aqui Tá Esse aqui Tá montadinho Só tenho que mudar algumas cartas E já tem agora As principais Que eu vou dar uma mudada aqui No geral Que faltava essa aqui Essa lendária E a do Priest O do Paladino Do ladinho Desculpa Já tá Completinho Aqui Que eu precisava Dessa lendária Aqui E Cadê a outra lendária Dela Deixa eu ver Tem Ah tá Outro deck Mas eu já tenho Outra lendária Da foto dele Tá Depois eu vou dar uma olhadinha No deck normal Bom Eu vou finalizar aqui A live Porque esse vídeo aqui Vai também pro canal do Youtube Tá E vou até deixar aqui Depois quem quiser Ver os vídeos do Youtube Aqui é do Facebook E esse aqui é do canal Do Youtube Ó Tá É do Youtube e Facebook Aí vou tá subindo os vídeos aí E dá pra acompanhar Como foi a saga Né Efraim E aí vou tá brincando Aí amanhã Eu vou entrar Fazer uma jogada Com o Efraim aqui E vou acabar brincando um pouquinho Beleza Manda um abraço Pra quem participou Da live aí O Efraim Que tá acompanhando Desde o comecinho Aí tem o Mr. Peiguin Peitrin Peiguin Bem-vindo aí Se quiser acompanhar Dá um Se inscrever aqui No canal Aqui pra acompanhar E também tem o As Do As Do Pokémon Também esteja bem-vindo aí As do Pokémon Beleza Então é isso aí pessoal Então já são Dez e meia A hora dos mortais Sair Né O Efraim Com isso aí Um abraço pra todo mundo aí Participou Obrigadão E vamos lá Depois montar os decks E jogar Eu tô aqui Eu não joguei muito Nessa temporada Nesse mês Mas eu já tô aqui Eu tô jogando os dois Tô jogando tanto No normal No livre Como tô jogando Também aqui No ranqueado Mas eu tava jogando Só com esse deck aqui Mas com Com o Prist Um Um que eu montei aqui Que tem até o vídeo Gravado lá Beleza pessoal Então na No mês que vem Que eu vou estar fregando Metendo bala Pra Entrar lá no No Sanctis Lendare Valeu pessoal Até a próxima